E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui hoje, galera, um novo mapa. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, mano, nós vamos viajar pra Ucrânia aqui no GTA V para a cidade de Pripyat. Eu acho que é assim que se pronuncia, talvez eu tenha falado, mas eu acho que é assim. Bom, pra quem não sabe, né, vou dar uma aula aqui de histórias e tal. Professor de datas e tal. Pripyat é a cidade da Ucrânia, conhecida como uma cidade fantasma, porque lá localizava a usina nuclear de Chernobyl, onde aconteceu aquela tragédia que até hoje tem sequelas, né? A cidade simplesmente tem uma radiação altíssima, então ninguém vive lá, certo? E com esse rolo todo, eu não vou falar algumas palavras aqui pra o YouTube não entender o vídeo... O robôzinho do YouTube não entender diferente. Esse rolo todo aí da Rússia e tal. Bom, é... Isso aconteceu quando era na União Soviética, né? Então a Rússia, que hoje é a Rússia, né? A União Soviética comandava ali, né? Muitos países ali que depois se tornaram independentes, né? No caso da Ucrânia. A Rússia acha que não, né? Então, tá aí o rolo aí, né? Vocês estão vendo aí todo dia nos jornais. Então, seguinte, eu não vou mais falar desse assunto, porque são coisas meio que polêmicas e tal, mas... Vamos em frente. O Trevão, então, vai visitar Pripyat. Cidade fantasma da Ucrânia. Eu vi mais ou menos... Não me parece que o mapa tem a usina de Chernobyl. Não parece que tem, mas tem a cidade ali. Tem várias partes. Então, seguinte, mano. Eu vou, primeiramente, aqui colocar uma máscara, né? Porque não podemos inalar a de ação. Porque eu não sei se vocês assistiram. Eu recomendo bastante quem não assistiu. Uma série da HBO. Se você tem lá assinado a HBO, provavelmente tá disponível pra você. E Chernobyl, eu acho que é a... Mano, aquela série é incrível, velho. Ela... É um... É uma temporada só, né? Que conta a história ali de tudo que aconteceu e tal. Cara, aquela série é simplesmente incrível, cara. Incrível. Eu tinha assistido ela uma vez. Aí, eu voltei pra assistir de novo. E você vai entender, mais ou menos, o que aconteceu ali na... Chernobyl e... Que resultou... A negligência, né? De caras, né? Que resultou tudo isso. Enfim, vamos pra... Estamos aqui. Olha só, mano. Caraca. Bom, quem jogou... PUBG? Parece muito, né, mano? PUBG também me lembra muito... Olha isso, cara. Tudo enferrujado. Pipriate. Cara, é bem grande. Assim... É... Não me parece, como eu disse pra vocês, que tem a usina, tá ligado? Mas é bastante grande. Se eu for mostrar detalhes por detalhes... Olha o lugar, mano. Tudo... Eu tava vendo um vídeo que parece que... Com a queda da União Soviética, os caras foram lá e saquearam... A cidade, tá ligado? Inteirinha. Sobrou nada. Tá louco, né? Eu não entrava num lugar desse, não, mano. Dá pra você ir, né, mano? Mas é... Existe a radiação ainda lá, né? Mas acho que é a água, o solo, tudo. Inclusive, a diferença desse... Desse mod aqui pra... Pra... Pra versão real, né? Da cidade. É que, tipo, tem vegetação tudo... As vegetações tudo secas, tá ligado? Ó, vamos lá. Vamos pegar o carro aqui. Você viu, cara? Tudo deteriorado ali. Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Ah, tem um negocinho ali embaixo ali, ó. Mas me parece que tem alguns lugares bem... Conhecidos e tal. Vou pegar aqui o carro e vou tentar andar. Aqui são os prédinhos, né? Bastante prédio. Mas esses lugares aí são tudo destruídos, tá ligado? Caraca, mano. Você teria coragem? Comenta aí se você teria coragem de ir pra lá, galera. É, com todas as recomendações... Ó, você faz isso e se isso é seguro, eu iria, mano. Agora, que nem um loucão... Deve ser um saco pra entrar, ó. Esses parquinhos aqui, todos enferrujados, tá ligado? Ah, assim, todos esses lugares dá pra entrar e estão tudo daquele jeito lá. Tudo destruído, mano. Envelhecido, sei lá. Como é que... Como é que... Seria a palavra certa. Pra se usar. É... Tem essa outra parte aqui. As ruas, né? Com mato e tal. Ó. É uma quadra de basquete. Ó, os prédios, ó. Tá vendo? Vê se você acha no Google aí, esse lugar. Esse é um hospital? Pra entrar ali. É muito grande, mano. Se for mostrar detalhe por detalhe... Vai ficar com uma hora de vídeo aqui, tá ligado? Ó, mas ó... Vê que dá pra entrar nos lugares aí, ó. Tudo... Cascadas, paredes, ó. Que louco, mano. Muito, muito, muito louco. Mas pubbed... Ih, cara, eu rosco... Eita! Eita! Batei a cara... Fiquei roscado ali, mano. Você correndo, que é louco. Batei a cara. Que é isso aqui? Me pareceu um hospital? Muito dessa... De ter... Né... Acontecido... Muita gente perecer... Foi o fato dos caras não terem admitido... A gravidade, né? Não terem admitido... Quão... Aquilo ali foi tão... É... Perigoso, né? Poderia ter evacuado as pessoas bem mais rápido... Da... Da cidade, né? Tirar das pessoas da cidade. Questão dos bombeiros também. Os caras... Você vê na série lá, que eu te falei? Você vê os bombeiros lá, mano. O... Um bloco de grafite, assim, no chão. E os caras lá, mano. Tá ligado? Nem aí. Os caras não tinham noção da gravidade da parada, tá ligado? E quando aconteceu o acidente, eles já teriam que calcular os riscos, os danos e... Mas não, os caras... Foi só um... Um... Houve uma explosão lá, mano. Os caras ligaram pros bombeiros. Não, foi só um... Foi um foguinho aqui... Manda os bombeiros... Cara, foi muito louco, velho. Foi muito louco. Ó, essas partes aqui me parecem ser mais conhecidas. Tem essa estátua aqui. Ó. Tem essa estátua aqui, ó. Uma estátua olímpica. Essas partes aqui são as mais conhecidas. Mas tem muito lugar, assim, cara. Eu, como sou muito fã de... Last of Us, aquele cenário, assim, pós-apocalíptico, né? Todo abandonado. Vegetação e tal. Eu acho da hora, velho. O cenário, né? Não a situação que aconteceu. Mas como eu disse pra vocês... Deixa eu ver aqui. Ó. É bem grande, ó. Você pode ver, ó. Parece que tem algumas partes que o cara fez... Separadas. Só que, mano, não dá pra mostrar tudo, velho. Muita coisa. Ou talvez ele... A parte da usina, ele vende. Tem muito cara aqui... Que vende mod também. Não sei se vocês sabem. Ó, a roda gigante, ó. Essa parte aqui eu tava vendo que ela é toda cheia de vegetação... É... Seca, tá ligado? Eu vou tirar essa neblina. Vou tirar essa neblina aqui. Vou deixar... Aí, ó. Vou deixar mais... Mais limpo. E vamos olhar de cima, galera. O que é que tem aqui, ó. Onde moravam as pessoas. É bem grande, como eu disse pra vocês. Os prédios todos abandonados. A montanha-russa ali. É russa não, pô. Ó, da gigante, montanha-russa. E... Se sair... Eu dei uma olhada lá. Se sair a parte da usina... Talvez eu... Eu trago pra vocês aqui, tá? Mas... Pelo que eu vi aqui... Mas bem... Não tem. Tem até um youtuber aqui. Que foi fazer um vídeo lá em Shinobil. Na thumbnail dele... Tem um... Um carrinho de... De bate-bate. Tromba-tromba, tá ligado? E eu acho que... Se eu não me engano... Tem aqui também. Mas é aqui... A parte da cidade, mano. Talvez... É... Seja maior na vida real. Mas você vê, tipo assim... Abandonadaça, mano. Ó, essas partes aqui... Do azulejo quebrado. Vê se eu acho aqui, mano. Ó, mais um... Assim, não mostra na série... Tanto assim a cidade, tá ligado? Não mostra. Mas... Tem esses prédinhos aqui. Lá em... Pityat, na Ucrânia. Pertence à Rússia. À União Soviética. À Rússia. Aqui a gente já tinha vindo, né? Mas é bem melhor... Eu mostrar assim de cima... Porque... Senão a gente não consegue mostrar tudo. Olha as rachaduras aqui, mano. Caraca. Era um laguinho? Um lago? Louco, velho. Deu as rachaduras? Ó, o mapa chega até aqui. Mas como eu disse pra vocês... Se eu não me engano... Ele emenda, velho. Ele emenda. Aquela parte da estátua. Cadê a parte do... Do carrinho de bate-bate que eu tinha visto? Ele é bem pequenininho. Olhando aqui de cima... É meio complicado de achar. Nada aqui. Eita. Eu já passei, né? Mas se tivesse aquela vegetação... Ia ser bem legal, mano. Ó a parte aqui, ó. Toda quebrada. Ferrujada. Acho que eu tô rodando no mesmo lugar. O que que é isso? Ah, um urso. Outro parquinho abandonado. É, aqui eu tô passando toda hora, velho. No mesmo lugar. Mas tá aí. Eu acho que esses espaços aqui, ó. Como eu disse pra vocês... É... Pra... Acabar montando. Mas eu acho que não... Não dá pra instalar tudo, velho. Se eu não me engano, não tem como... Tá lá todas as partes... É... Da cidade, mano. O GTA, ele não... Ele não suporta. Mas realmente eu não tô achando o bate-bate. Eu vou procurar aqui. Eu vou dar um corte. Aqui, ó. Eu não sei se realmente tá... Nesse local na vida real. Mas eu acho que sim, ó. Uma foto icônica de um youtuber... Mostra essa parte aqui do carrinho de... De bate-bate aqui. É isso, galera. Pipriat. Na Ucrânia. Fazendo a visita aí... Com o nosso... É... Trevão. Loucão. E é isso. O que vocês acharam? Comenta aqui. Me segue no Instagram. Vou ficando por aqui. Se tiver saindo novos mapas aí... Eu trago pra vocês. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau.